Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Um novo estudo, publicado por meio de um artigo científico no periódico Emerging Micróbios e Infections, aponta que mais gatos contraíram o coronavírus e desenvolveram a covid-19 recentemente. A pesquisa analisou felinos abandonados na cidade de Wuhan, na China, também conhecida como o epicentro da pandemia. Segundo os dados divulgados pelos pesquisadores, nenhum dos gatos, que participaram do estudo, apresentou sintomas significativos e já conhecidos do coronavírus. No entanto, esses animais possuíam anticorpos neutralizantes no sangue, que também podiam atuar como proteção assim que se contraía o vírus. Fonte. Uns plas barra reprodução, esses anticorpos são capazes de defender uma célula de um patógeno ou partícula infecciosa, neste caso, o coronavírus, neutralizando biologicamente qualquer efeito negativo que ele possa vir a ter. E esse mecanismo faz com que a partícula não seja mais infecciosa ou patogênica. Gatos com coronavírus O estudo chama atenção para o caso de infecção em felinos justamente porque não se esperava que isso ocorresse novamente e em grande escala. Em março, alguns gatos domésticos foram diagnosticados com a covid-19. Entre eles, um animal da Bélgica apresentou sintomas de contração ao coronavírus após seu dono também ter testado positivo para a doença. Na época, as autoridades sanitárias afirmavam que o contágio entre humanos e animais era extremamente raro. Também foi relatado que outros animais foram contaminados com o vírus, como é o caso de um outro felino. Um tigre de um zoológico estadunidense testou positivo para a covid-19 em abril deste ano. Vale lembrar que um grupo de cientistas da Universidade da Califórnia, UC, alertou o mundo sobre quais animais estariam mais vulneráveis à infecção por coronavírus, e entre eles estavam os felinos e os macacos. Felinos e a covid-19 pesquisadores do mundo todo trabalham em busca de saber o quão comum as infecções por coronavírus se dão em animais. O estudo realizado em Wuhan ocorreu entre janeiro e março de 2020, coletando amostras de pouco mais de 100 gatos de rua na cidade chinesa. Por meio dessas amostras, eles descobriram que 15 desses animais haviam contraído o coronavírus, conforme evidenciado por anticorpos em seu sangue. E deles, os pesquisadores conseguiram descobrir que 11 das amostras tinham evidências de anticorpos neutralizantes. Dessa forma, também foi possível concluir que os gatos conseguem transmitir o vírus para outros animais da mesma espécie. Mas ainda não há evidências suficientes que mostrem que o coronavírus possa chegar em seres humanos por meio desses animais, algo que é pouquíssimo provável. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo!